Olá, eu sou João Pedro, tenho 28 anos, venho de Alcobaço e até hoje tenho-me dedicado muito a viajar e nos últimos anos a aprender sobre culturas e a aprender outras línguas. E a música e a poesia e as artes em geral surgiram também como uma forma de me exprimir a mim próprio e a minha cultura. É por isso que tento sempre escrever em português e ir buscar as raízes à música portuguesa ou à música lusófona em geral. E participei, ou estou a participar aqui na Masterclass justamente nessa tentativa de tentar levar a minha música e a cultura portuguesa primeiro aos poucos num ambiente mais restrito em Portugal e depois se for possível ganhar a visibilidade e viver um pouco daquilo que mais gosto, que é mesmo a arte em geral e a música e a literatura em particular. João Oliveira Quando do sangue se faz vinho, nada mais há para correr no coração. Quando da pele se faz roupa, pode acabar o nosso frio, mas essa pele nunca mais o frio calor A dor dos nossos dias sentiu e eu que tão sozinha andava num corpo que mal era meu A trabalhar como uma escrava, ganhar de novo o que o corpo perdeu Os homens vinham indiscretos, para eles não era mulher Não era mais do que um objeto para um de ousar e no outro esquecer Sobre um colchão, sob um lençol, esperei em vão Nascer o sol e então rezei como ninguém jamais rezou E tanto eu rezei que um dia ele lá chegou Um homem tão perdido, juntinho a mim lá descansou Fez do meu corpo tão sagrado, sem querer de mim fez o que eu hoje sou A minha pele é o seu porto E o meu sangue é o seu mar A quem me dera que todo corpo fosse assim desse Tudo que um corpo tem para dar O meu sangue é o seu mar Concreto, concreto, sou poeta do concreto O conteúdo é tudo, faço imagens com afetos Enche a mente de todo leitor, de aromas, de música e cor Para nesses cenários imaginários também se conseguir a impor Abstrato, abstrato, sou poeta do abstrato Ninguém sabe bem aos certos temas que eu trato No final é a forma que faz um poeta também ser capaz De dar a noção de perfeição e um sentimento de harmonia e paz Eu escolho a dedo com suantes e vogais E colo-as a menos ou cortas que estão a mais Alinho na linha, a rima, a literação Palavras por vezes sem porquê, sem terem qualquer razão Mas há sempre alguém que as leia e dê sentido Olhos de interpretação Cidade, cidade, sou poeta da cidade Nos bares, jantares, fujo à realidade No meu corpo eu quero prazer Dos cigarros, dos copos, mulheres Discutir o mundo, temas profundos Até de novo o sol nascer Do campo, do campo, sou poeta e sou do campo Sou da natureza, dos poemas que eu lhe canto Já esqueci este mundo atual Dos negócios e do capital Da velocidade e quantidade Voltei ao meu estado original Viver com mais calma Por caminhos mais rurais E encher a alma De flores e de animais São deles que colho A minha inspiração E ficam também dentro de mim No fundo do coração Então também vou ter o meu jardim Todo ele escrito à mão No fim Passado, passado Sou poeta do passado E trago no peito A voz dos antepassados Aprendi versos, trofas e leis Dos meus pais Ou a voz nem eu sei Para contar de novo A este povo As lendas dos heróis e reis Presente, presente Sou poeta do presente Barroco e ao pouco Fico louco e doente Eu só quero ser eu e criar Verso livre, verso irregular Viver esta vida sempre livre Pela terra, pelo céu e o mar Procuro o eterno Os temas universais O amor e a morte Os deuses e nós mortais Fugi deste mundo E da civilização E vivo fechado aqui no meu lar No ventre da solidão Será que no tempo que vai chegar Alguém me vai ler e alguém Me vai Lembrar No ventre da solidão No ventre da solidão No ventre da solidão Obrigado.